Hoje eu estou aqui com o meu... Como é que se diz mesmo? É uma armadilha para borboleta. É uma armadilha para borboleta, só que você tem que soltar ela, senão pobrezinha. Olha lá, vamos pegar lá, tem três aqui embaixo. Faz a volta pela direita ali. Vai olhando ali. Nessa altura aqui. Tem uma da tua altura aqui na frente. Aquela lá, tá vendo? Vai devagar nela lá. Aí na frente, tá vendo? Ela balançando aí. Mais para cima. Devagar, mais para cima. Ah, quase. Eu não sou tão craque. Eu sou um namoradinho. Eu acho que eram namorados aquelas duas ali. Mais para cima, mais para cima. Ali, olha. Ali, olha. Tenta aí. Vai ali. Não dá. Aê, olha aí. Capturou. Devagar, para baixo. Ai, tem mosca. Tudo bem. Já saíram. Bota a mão nela ali, perto dela. Vê se ela vai aí para ti. Dá tchau, pessoal aí. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei e se inscreva no meu canal. E um beijinho para todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.